Música Nesta aula, nós vamos aprender a obter da nossa superfície uma informação referente ao escoamento que nela possa ocorrer. Para isso, nós vamos utilizar um tipo de análise muito interessante fornecido pelo Civil 3D, chamado análise de setas de declividades, que vai apontar para nós as direções com maior declividade no terreno, com isso podendo facilitar para a gente o traçado da nossa drenagem a partir do sentido indicado por essa seta. Para que a gente possa começar, vamos abrir um desenho que contém uma superfície em que nós possamos analisá-la e visualizar a nossa análise de declividade que vai nos ajudar na hora de traçar a drenagem. Quando eu dou um zoom aqui no desenho 1.1, que vocês vão encontrar no conjunto de desenhos do nosso curso, eu vejo que eu tenho aqui uma superfície obtida a partir de topografia e eu quero traçar nela as declividades para que eu possa visualizar melhor a drenagem. O que acontece? Basicamente, quando isso era feito à mão, você procurava os maiores níveis ou maiores cotas do terreno e saía traçando uma poliline no sentido da maior cota para a menor cota. Por exemplo, aqui provavelmente passaria uma rede de drenagem, um trechinho de uma nascente ou de um riozinho. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos vir em Surface, Terreno, que é a minha superfície, botão direito nela, Surface, Properties. Clico aqui. Em Information, eu não vou mudar nada e vou direto para Análises. Análises, dentro de Análises, eu vou escolher como tipo de análise o Slope Errors, que nada mais é do que uma seta de declividade. A legenda, que é a tabelinha que vai informar o nosso resultado, só tem um estilo, que é o estilo Slope Error mesmo. Se eu quiser ver uma prévia da minha legenda, basta eu clicar no Preview aqui. Agora, eu escolho o número de análises que serão realizadas. No nosso caso, como a gente apenas quer traçar o sentido das declividades, eu vou colocar apenas uma. Vou clicar nessa setinha para iniciar a análise e está pronta a análise aí. Eu tenho aqui a declividade mínima, a declividade máxima e a cor. Nesse caso aqui, você pode clicar na cor e mudar se você quiser, mas eu vou deixar esse vermelhinho, esse tom rosa aqui mesmo, e você poderia mudar os valores de declividade também. Mas nós não vamos mudar isso, porque nós simplesmente queremos apenas o traçado das setinhas. Então, clicando em OK, a minha análise vai estar pronta agora. Clicando em OK, nós vamos ver que nada será mostrado na nossa superfície. Por quê? A análise aconteceu, mas o Civil 3D não está mostrando ela para a gente. Para que a gente possa visualizar o resultado da nossa análise, nós vamos ter que vir com o botão direito em Terreno, na opção Edit Surface Style. Onde nós vamos alterar as opções do que será mostrado e como será mostrado da minha análise dentro da minha superfície. Então, eu clico aqui e venho em Display. Se por um acaso a sua aparecer em Information, não tem problema. Basta vir em Display aqui e alterar. Dentro de Display, eu tenho todas as opções que eu tenho para mostrar a minha superfície. Então, eu vou escolher aqui para ele mostrar Slope Errors. Então, eu vou clicar aqui nessa lâmpada e vai ser mostrado para mim. Se eu der um Apply aqui, vou trazer a janelinha e vou clicar em Apply. Ele demora um pouquinho, mas olha lá as nossas setas avermelhadas aparecendo. O que eu posso fazer para melhorar um pouquinho também a forma de visualização dessas setinhas? Eu venho em Análises, Slope Errors e aumento o tamanho da seta aqui. Vou mudar para 35, por exemplo. Vou aumentar 7 vezes o tamanho. Vou mandar aplicar também. Demora um pouquinho. Olha como ela aparece de uma maneira mais legal. Então, eu clico em OK e agora eu já posso visualizar o meu resultado. Bom, agora nós já ajustamos a nossa análise para que ela seja apresentada na tela e nós podemos ver o porquê que ela é tão interessante para trabalhar com rede de drenagem. Qual que é a função dessa análise? Desenhar para a gente as declividades de acordo com setas para mostrar qual o sentido que tem uma maior declividade. Então, por exemplo, nesse ponto aqui nós vamos ver que as setas estão convergindo para cá. Então, o que vai acontecer? Um escoamento de água, com certeza ia cair para esses lados aqui, onde a seta está indicando, por causa da declividade. Pode ver que aqui é como se fosse um funil. Ele vai acumulando tudo e trazendo para cá. Olha que interessante. Está vendo? Aqui eu vejo que eu tenho um topo de morro, pois eu tenho declividade caindo para cá. Para cá, então, ele é um divisor de água. Está vendo? Então, eu já consigo visualizar de uma maneira bem simples e isso, com certeza, vai facilitar para a gente na hora de traçar a nossa drenagem. Por fim, vamos colocar uma tabelinha ali que mostre para a gente quais foram os parâmetros dessa análise. Como que eu faço isso? Clico na superfície. Vai ser mostrada para mim a minha aba contextual de superfície com todas as opções disponíveis. Venho aqui para adicionar legenda e escolho a opção aqui embaixo, olha só na minha barra de comando, Slopes, Erros. Então, qual vai ser a letra para eu chamar esse comando? A letra A, que é o A maiúsculo aqui. Lembre-se que quando ele mostra para a gente aqui várias opções, basta escolher a letra que estiver em destaque. Então, o A vai chamar o Slope Erros. Então, eu digito A, pressiono o meu Enter, ele pergunta se ela vai ser dinâmica ou estática, qual que é a diferença. Qualquer modificação na análise modifica a tabela, se ela for dinâmica. Se ela for estática, essa tabela vai permanecer ali, mesmo se você modificar a sua análise de declividade. Então, é melhor você colocá-la dinâmica. Então, eu pressiono o Enter e basta escolher um local. E ele mostra para a gente aqui, olha, a cor, a declividade mínima, a declividade máxima e o número da análise. Como é uma só, só tem uma análise apresentada aí. Nesta aula, nós aprendemos a utilizar uma ferramenta bastante interessante, fornecida pelo Civil 3D, que é a análise de setas de declividades, para obter aonde que a água iria escoar, num caso de chuva, por exemplo. Então, o que acontece? Essa análise, ela facilita bastante para que a gente possa traçar a drenagem de um local, pois a gente sabe o sentido que tem as maiores declividades, ou seja, para onde a água vai escoar. Também vimos que tem como a gente colocar uma tabelinha que resuma para a gente as informações da nossa análise. E aí 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 E aí